A vida deu, seu corpo ferido foi com grande amor Sofreu e morreu por mim naquela cruz Seu último suspiro ele deu Tudo empregou por mim Aleluia, salvador Aleluia, amigo meu Aleluia, rei eterno Sou grato pela cruz Ele morreu Esteve na escuridão, caído ao chão O único filho sentiu a dor O pai viu o seu filho padecer Tudo empregou por mim Aleluia, salvador Aleluia, amigo meu Aleluia, rei eterno Sou grato pela cruz O dia em que Sua via escuridão Então surgiu Grande esperança Ressuscitou A luz de todo mundo Reviveu E venceu a morte Aleluia, consumado foi Aleluia, terminou Aleluia, rei eterno Aleluia, rei eterno Sou grato pela cruz Aleluia, rei eterno Sou grato pela cruz Sou grato pela cruz Sou grato pela cruz De todo pecado Seu sangue me lavou Seu sangue me lavou Seu sangue me lavou